Yo, e aí bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a um novo recomeço em 7 Days to Die. Brosada, eu falei no último episódio, né, pra vocês decidirem se a gente deveria reiniciar ou não a série. Alguns de vocês deixaram dicas como evitar aquele erro de textura, né, que provavelmente aconteceu porque eu saí explodindo tudo ali. Isso é erro do 7 Days mesmo, deram dicas aí de como tentar reverter isso, mexendo na configuração gráfica do nível de detalhes. Inclusive, muito obrigado pela dica de todos vocês, tá? E pelo companheirismo por estar sempre assistindo aqui os vídeos do Kai's Video, tá? Bom, eu falei inclusive nos comentários que eu não ia reiniciar a série, que eu ia continuar, só que... Cara, eu decidi reiniciar por dois motivos. Primeiro, pra gente testar-se com os mods que eu vou colocar agora, que é o dos stacks de 30k e o que mais? E o do big bag, né, de aumentar a quantidade de slots no inventário, tá? Pra gente testar isso e também pra gente ter uma base, cara, porque como eu falei na... É... nesse... é na mesma temporada, né, como é que eu posso dizer? Nos episódios anteriores, nessa série que a gente tava anteriormente, eu falei que eu ia fazer uma base pequenininha Porque eu ia focar na exploração até sair uma versão estável do 7 Days e essa versão estável está aqui, né? Eu creio que não vá mais atualizar o 7 Days, o Alpha 19, no caso. Acho que não vai ter mais nenhuma atualização. Então, por isso eu decidi... É... dar uma reiniciada aqui pra gente fazer uma base dessa vez. Alguma base que... Como é que eu posso dizer, cara? Que ela sirva tanto pra gente guardar nosso loot, quanto pra gente tá fazendo a loot sem que eu gosto de fazer tudo num lugar só. Porque dá mais aquela emoção de você ficar com mais medo de os zumbis entrarem e quebrarem seu loot e tudo mais, tá? Bom, eu espero que vocês curtam esse recomeço aqui. Eu espero que vocês apoiem, como eu sempre digo também. E vambora. Eu já criei um mundo aqui porque, cara, tá demorando muito, muito, brozada. Dá pra gerar o mundo aqui no randômico. E olha que eu tenho um SSD, cara. Mas demora muito, velho, pra fazer isso. Tá? Eu coloquei aqui essas configurações aqui, ó. Tanto o nome quanto a CD tá isso aqui que gerou esse mundo aqui. Birachu Valley, não sei. Não sei o que isso significa, cara, essas coisas aqui, tá? Mas eu já gerei o mundo porque vai demorar pra caramba. Nível dificuldade tá um abaixo do insano, como eu sempre coloco. Depois a gente aumenta pro insano. E o resto é padronzeiro, beleza? Vambora. Ok, começamos aqui, fi. Já no verdinho, olha a sorte. Yeah, yeah, yeah. Já começamos aqui no verdinho, blusada. Aqui, ó. Só que olha o tanto de slot ocupado, cara. Que a gente vai ter que dar um jeito aí de desbloquear isso aqui. Vai dar trampo. Mas vambora. A gente já nasceu aqui no verdinho. Isso é muito bom. Vou fazer as missões básicas aqui. Fazer o saco. Agora eu não sei pra que lado que vai ter cidade. Se é pra ali ou pra ali. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá um pouquinho elevado. Bom, aparentemente o FPS aqui tá melhor do que tava, blusado. Mas não sei se é porque também não girou o mapa ainda, né? Não abriu o mapa. Talvez seja isso também. Certo. Deixa eu ver se tem cidade pra cá. Aparentemente não, né? Aparentemente não. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar madeira aqui. Vou botar um monte de frame até ficar lá em cima pra gente ver. Pra que lado... Ah, já tô vendo. Tá pra ali, ó. Beleza. Só seguir pra cá. Vambora. Deixa eu fazer algumas cocitas aqui. Pegar algumas coisas. Vamos colocar isso pra cá. Isso a gente põe pra cá. Pra lá e pra lá. Show de bola. Vambora. Ele tá mandando a gente colocar o saco de dormir no chão. Bota. E já pega de novo. Que a gente não vai deixar ele aqui. Vamos logo fazer as missões aqui. Porque eu quero já definir onde é que vai ficar esse trader aí. Porque a gente, claro, tem que fazer a base próximo dele. Espero que o trader esteja perto dessa cidade aí. Se tiver, vai ser perfeito, cara. Eu tava olhando isso aqui. Precisando que era a caixinha lá do Night of the Dead. Ai, ai. Certo. Ele tá mandando a gente fazer... Coletar madeira, né? Deixa eu ver aqui. Eu prefiro pegar disso aqui, cara. Show. Fabrício machado de pedra. Obrigado de nada. Pega aqui. Join. Brasada, eu sei que vocês falaram nos comentários. Tem sempre gente perguntando, né? Se eu vou fazer série de 7 Days com mods do tipo... Darkness Falls. Aquele War 3 Zook. Alguma coisa assim. Eu pretendo fazer esses mods, sim. Porém, só depois que eu terminar essa série do Vanilla. Porque, como eu prometi, eu vou fazer a build toda de soco e a gente vai passar uma luz de sangue só no soco no chão, tá? É o que a gente vai tentar. Não sei se a gente vai sobreviver, mas a gente vai tentar, tá? Então, depois disso, eu vou colocar mods pra gente jogar o Darkness Falls ou outros mods aí. Ou, talvez, talvez, não tô prometendo nada, eu faça lives com mods de 7 Days, mas essa série aqui vai ser em formato de episódios mesmo. E se for os outros mods, será em live, tá? Mas, não tô prometendo nada ainda, porque... Minha internet depende muito dela tá boa. Depende muito do meu PC aguentar também, etc, etc, tá? É, fabricar ossos de fibra. Certo, deixa eu fazer logo um machado aqui. Aliás, uma marreta. Ela tá lidando com esse povo aqui, né? Deixa eu pegar a madeira aqui. Ai, ai, eu adoro esse recomeço de 7 Days, cara. E você começar sem nada, até você ter o seu império, cara. Acho muito legal. Taco de madeira. Vamos lidar com esse povo com taco de madeira, vai. Vem cá. Coleta e pena. Toma. Toma. A pistola lá. Levanta. Toma. Tchau. Beleza, cadê o outro? E aí? Faltou a estamina. Não pode pular assim não, filho. No começo, é louco. Esse bicho é pistolar, vai vendo. É que pede a estamina logo que eu já sei que vai dar treta aqui, cara. Toma. Cai. Toma. Obrigado. Bom, vamos seguir pra cá, pra cidade ali. Coleta e pena. Beleza, deixa eu ver aqui onde é que tem. Opa. Ora, ora. Ora, ora o que temos aqui, não é mesmo? Vamos pegar. Cadê? Cadê? Ninho, ninho. Quero ovo. Ovo pode estar fazendo bacon, filho. Bacon lícia. Geralmente perto das árvores tem, como eu sempre falo. Geralmente tem, né? Oi. Oi. Sai, sai lá a pistola. Vem, vem, Maria. Vem, Maria. Caiu. Beleza. Cadê, ninho, cara? É. Geralmente perto das árvores tem, cara. Geralmente. Caraca. Isso aqui geralmente dá livros, né? É bom sempre... Opa. Ah. Acho que tem um barulho, cara. Ok. Isso aí. Caraca, já achei semente de milho. Aí sim, hein? Já vou começar a plantar, filho. Caraca. É assim, cara. Com as penas, os ninhos. Quanto mais você quer, menos aparece. Deixa eu ver. Caraca. Achei. Beleza. Show de bola. Vamos fazer um arco. E fazer a munição. Show. E vamos seguir pra cidade. Vem cá, vem cá, Maria. Adianta, adianta. Sei que... Tô sem tempo, tá? A pistola lá é... 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 Toma. Toma. Ha! O negócio é você saber a sequência que você tem. Você tem que usar, cara, pra estamina. Tá ligado, meu irmão. Certo. É... É... Fabrique bloco de estrutura. Basta um apenas. Coloca ele aqui. Põe ele no chão. E dá upgrade. Show. Pega a madeira de volta. Ok. Vamos seguir pra cidade. Coleta pedras pequenas. Onde é que tem? Onde é que tem pedra? Pedra. Pega daqui mesmo. Meu irmão. Faz aí. Fogueira e tchau. Bora. Acho que é mesmo cidade da grande, cara. Isso que é bom. Isso que é bom. Localize o comerciante aí. Pertinho do... Da cidade, cara. Ou dentro da cidade, né? Melhor ainda, velho. Melhor ainda, brusada. Deixa eu pegar essa maria aqui. Vem cá, vem cá. Tchau. Certo. Já temos quatro pontos aqui. Padrão zero que eu sempre coloco. Tira o nosso auro. É... Intestino de ferro. Pra sentir menos fome. Coloca... Peck Mule. Mula de carga, né? Ó. Mais três itens sem ficar sobrecarregado. Temos mais um ponto que geralmente eu coloco... Mestre Cooker. Isso. Beleza? Vambora. Vamos localizar esse trade aí. A gente vai começar a fazer nossa base aí, cara. Pra gente começar. Eu acho que eu vou começar a colar de madeira mesmo, brusada. Opa, galinha. Sai. Morreu. Ah, mas... Tá, voltei pra ver isso aqui mesmo. Dá pelo menos uma canja? É, deu pelo menos uma canjinha aí. É, eu acho que eu vou fazer a base de madeira mesmo. E depois a gente vai dando upgrade. Que é bom pra gente tá conseguindo XP. Fazendo assim, brusada. Ok. What? What? A casa tá voando, é sério? Ah... É... Eu acho que é questão do nível de detalhe. Não sei. Será que é? Não sei. É... Vocês colocaram nos comentários aí, em relação ao erro que deu lá da textura no último episódio. Que é só a gente baixar o nível de detalhe pra abaixo de 25%. Né? Então, eu baixei aqui. Não sei se... É isso que tá influenciando ali. Vou pegar aqui. Eu quero ovos. Muitos ovos. Muitos ovos. Vamos lá direto pra esse trader. Ó, já tem uma casinha ali. Ah! Aquela parada do... Do urso ali. Ali embaixo tem um Vladimir. Aqui nessa construção ali. Ó, aqui é bom que tá tudo... Planinho, ó. Da hora. Da hora. Da hora demais, cara. Posso usar esse terreno aqui da frente. Posso usar uma casa dessa também. Hum... E tentar reformá-la. Posso usar aquela parte ali de cima dos bombeiros. Só que do lado também, ó. Tá limpinho, ó. Ó. Acho que vai ser ali, hein. Vamos entrar aqui. Pega a preda. Ah, não consegue, né? Não consegue, né? É... Deixa eu ver o que tem pra gente lutear aqui. Que a gente já vende aí. Opa. Pazinha no nível 2 é bom. Pazinha no nível 2 é muito bom. Boaço. Melhor ainda. Eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Tem dinheiro. Ixi. Tô pobre, pobre. Nada aqui. Ok. Beleza. Deixa eu só falar com ele aqui. Algo que você gostaria. É... Posso fazer seu inventário. Bora ver o que ele tem aqui, brusada. Hum... Diário caçador. Deve ser mais dano na coiote. Não, isso não é. É. Esse aqui é bom, mas... É duplo, né? Eu queria o triplo. Gaswa. Ah. Bora ver o que ele tem aqui. Boa. Os aromão ensinou um negócio a vocês aqui. Olha que legal. Olha isso. Yeah. Aí você fica... Puxa vida. E agora como é que eu vou sair daqui? Tem dois jeitos. Então você faz isso aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tchum. Eita, filho. Só. Não consegue, né? Dá pra você parar ou ficar quieto, miseria? Aí, ó. Eu tô fazendo isso achando que ninguém sabe, né? Vamos ver se quebrou. Por que eu tô correndo mais rápido? Ah, porque eu também tô com roupa de fibra, né, cara? Bem, brusada. Vamos definir onde vai ser já a nossa casa aqui. Já pra pelo menos colocar um baúzinho pra gente tá guardando nossas coisas aí, né? Show. Cara, às vezes eu tenho vontade de reformar um lugar pra mim, velho. Ó, tem máquina aqui pra usar, ó. Ah, assim não dá pra usar, não. Deixa eu ver isso aqui. Geralmente tem livros aqui, né? Agora não teve. Não teve também. Tem zumbi do rastejador. Cadê esse filho da mãe? Cadê teu miserento? É, eu não vou tretar com ninguém aqui agora, não, porque já viu, né? Tá, se é a entrada do... Vamos pra aqui, fazer pra cá. Tá aqui pro lado direito. Se bem que a gente poderia fazer também... Ah, tá tudo voando, cara, ali, ó. Deixa eu ver se é isso, brusada. Eu não sei. Se é o nível de detalhe à distância, talvez seja isso. Bora ver. Eu vou aumentar aqui, se der erro de textura de novo. Eu mudo isso, beleza? Eu creio que seja isso que tá... Tá interferindo ali. Vambora. Deixa eu ver agora como é que a gente vai fazer aqui. Vou tentar sair do modelo quadradão, tá? Vou tentar. Mas não garanto nada. Eu acho que vou fazer bem aqui no meio da estrada, cara. Acho que fica legal, hein? Vou fazer no meio da estrada mesmo, velho. Vem cá, velho. Toma. Toma. Pistolinha? Tá pistolinha? O problema é seu, irmão. Não sei de nada. Aí, aí, me lasquei. Não me bota, não. Ah, tô no frio zerento. Dei molinho, dei molinho. Vou fazer aqui no meio da estrada, cara. Ah, vou. Certo. Vamos lá, como é que vai? Ah! Me enganou, foi. Deixa eu botar aqui assim, vai. Depois eu tiro e boto dentro da base. Eu não vou fazer base muito grande, tá, blusada. Eu vou fazer ela o suficiente pra gente estar lidando com lua de sangue, tá? Vamos bater de novo, vai. Ah, miserento. Certo. Eu vou fazer marreta de preda. O que que falta? O que falta preda? Falta preda e friba. Pega. Certo. Deixa eu ver onde é que tem material aqui. Ovitio. Pega no porco de cara, tá? Ó, já tem nitrato aqui. Eu não vou destruir essa pedra porque eu vou cavar no meio dela pra fazer uma mina lá embaixo, perto de casa. E talvez interligá-la. Talvez. Talvez. Ah, tem pedra aqui. Deixa eu pegar aqui. Talvez interligá-la pra minha ba... Que susto. Vem cá, vem cá, japa. Toma. Impressão. Minha marreta tá mais lenta. Tô com a impressão de que ela tá um pouco mais lenta. Deixa eu tirar as árvores daqui tudo ao redor, né? Que eu gosto de ter um campo limpo. Vem cá, vem cá. Tô sobrecarregado já. Vem, vem, vem. Pistolinha. Yeah! Certo. Eu vou colocar um baúzinho aqui. Só pra gente guardar essas coisas que eu tô sobrecarregado aqui. Certo. Deixa eu pegar um pouco de madeira aqui. Pegar bastante madeira aí. E se bem que eu deveria estar fazendo isso aqui à noite, cara. Acho que é melhor. Vamos aproveitar pra explorar um pouco. Vamos entrar em umas casas. Se bem que eu tô tão fraco, velho. Pra tá entrando em casa que... A gente acaba levando mais tempo pra tá derrotando zumbi, cara. Ah, posso usar essa pedra aqui, ó. Pega a pedra daqui. Boa. Deixa eu tirar logo esse carro daqui, brusado. Boa. Deixa eu tirar esse carro daqui. Deixa eu sair aqui, esses malucos vão vir pra cá. Vem, 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 vem. Vem, seu madruga. Toma. Toma. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo também. Vem, vem. Vem. Toma. Aí sim. Ok. Interessante, eu quero caminho livre aqui, velho. A gente pode até fazer nesse cruzamento aqui, velho. Que fica... É, melhor ainda. Que fica o piso já todo de concreto aqui. Eu não preciso estar fazendo alicerce, né? Que nem eu sempre faço. É, da hora. Vou fazer aqui mesmo, cara. Fazer aqui no cruzamento aqui. Tem um espaço bom pra caramba. Certo. É... Deixa eu pegar a madeira. Brasileiro, eu tô com um ponto aqui disponível de skill. Eu vou gastar ele com... Vivendo da Terra, cara. Pra gente tá já focando na questão das sementes. Pra gente não tá passando fome, cara. Tá? Que elas ficam aonde aqui, em robustez. Vivendo da Terra. Primeiro ponto. Plante dois itens da selva. É... Ou plantações. Você pode fabricar sementes de flores e plantas decorativas, como solidário, crisântemo, aloe e uca. Aloe, no caso, né? Nem sabia que é aloe o nome, cara. O custo de fabricação de terrenos agrícolas é reduzido em 30%. Nosso foco é chegar aqui, ó. Robustez nível 5, tá? Isso aqui é bom porque a nossa skill principal é robustez mesmo. A nossa árvore de skills, no caso, né? É... Tá. Vamos comprar aqui. E vamos lá. Quanto de madeira eu tenho aqui? 1.200. Deixa eu pegar um pouco mais. 1.200. 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 Beleza, brusada. Vamos nós. É... Eu confesso pra vocês que eu tô bem... Sem saber como que eu vou fazer essa questão da base aí, cara. Bom, eu vou fazer um piso aqui, como eu sempre faço, né? Tá, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Parede. Parede. Ok, brusada. Eu fiz mais ou menos aqui, cara. É... Vai ter mais ou menos esse formato de Y, né? Eu acho que dá pra dizer dessa maneira. Onde aqui será a porta. Certo? Aqui vai ficar, sei lá, alguma bancada. Aqui também alguma outra bancada. E aqui vai ficar todo o loot, tá? Eu tô fazendo um espaço mais reduzido aqui, né? A questão dos baús. Porque antes eu colocava uma coluna só pra colocar as placas de identificação. Que agora a gente não precisa mais, né? Porque tem aquele outro... Esse baúzinho aqui. É... Esse daqui, né? Quando você coloca nas opções dele, ele tem aquele baú que você pode nomear ele, tá? Então... Eu acho que esse tamanho aqui vai ficar legal. Eu não sei como é que vai ser pra gente elaborar as defesas disso aqui pra lua de sangue, cara. Eu não sei. Mas a gente vai descobrir. Beleza? Talvez. 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 É... Eu não sei, cara. Esse micro eu já deveria estar pensando nisso. Eu ia dizer o seguinte. Eu tava pensando que talvez a gente passe o nosso loot pra cima. Mas se eu for fazer isso, eu já posso fazer uma base menorzinha. Mas não. Vamos fazer assim. Vamos deixar aqui embaixo mesmo, vai. O brusador eu decidi dar uma compactada aqui na base, cara. Porque quanto maior ela ficar, né? Pros lados. Mais eu vou ter que tá reparando paredes. E vocês sabem que... Como eu sempre me queixo aqui, né? É trabalhoso você fazer uma série sozinho pra tá farmando, reconstruindo... Explorando essas coisas. Então eu decidi dar uma reduzida, tá? Porque qualquer coisa eu amplio a base pra cima, tá? Que isso vai me ajudar pra caramba. Ok. Deixa eu colocar já paredes aqui. Porque eu já quero colocar os baús no lugar. Apesar que a gente não tem prego suficiente, né? Tá. Deixa eu ver. Eu não sei, cara. Se eu faço com 3 de altura. Eu gosto de fazer com 4. Porque não me dá uma agonia ficar... Pular e bater a cabeça no teto. Se bem que eu não fui pulando aqui. Mas vocês entenderam, né? Show. Deixa eu ver quantos quadrados a gente vai ter. 3, 4, 5, 6. É isso? 3, 4, 5 no caso. É. Acho que vai dar, vai. Vai ter que dar, vai ter que dar, cara. Vai ter que dar. 2, 3, 4, 5. Show de bola. Ok, brozada. Deu uma adiantada aqui. Vamos dar uma exploradinha agora. Ver o que a gente consegue encontrar por aqui, tá? Vamos dar uma brincada aqui. Ver o que de bom a gente vai encontrar por aqui, não é mesmo? Bom, aqui eu já sei que tem cimento. A gente vai pegar cimento e pedra portuguesa, tá? Já tem uma pazinha aqui. Mó delícia. Isso é bom demais. Certo? Bora nós. Dá livrinho. Ah. Qual é, meu irmão? É, cara, aqui. O outro. Hum. É. Probleminha de textura. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer o teste. Vocês colocaram nos comentários que geralmente quando esse erro acontece, basta você sair do jogo e voltar. Vamos ver. É, de fato, consertou, brozada. Isso é muito bom, cara. É. Ainda bem que consertou. Ainda bem. Vamos pegar aqui, ó. Cimento, fios. Cimento lice aí, jão. Só que eu não vou... Ah, vou pegar, vai. Deixa eu fazer o seguinte. Faz mais um em 50 desse, porque a gente vai precisar aqui. E vamos pegando aqui, ó. Tchuin. Ok. Deixa eu colocar aqui. Pra gente subir. Se bem que eu poderia entrar por baixo aqui, né, cara. Pode ser, pode ser. Deixa eu dar uma olhada antes aqui. Qualquer coisa. O que que dá isso aqui, cara? Dá ferro. Talvez com a chave inglesa de aço. Talvez. Ok. Gaso é muito bom. Principalmente no começo. Ok. Ar-condicionado. A galinha. Ah, galinha. Ah, galinha. Show. Já temos mais carninha aí, cara. Aí tem que encontrar pelo menos uma panela, cara. Falar nisso. Ô, da hora, cara. Água pertinho de casa aqui, ó. Show de bola. Parece que esse foi o melhor local que a gente poderia encontrar, cara. Esse acho que foi o melhor local que a gente poderia encontrar, cara. Do lado do trader. Terreno... Plano. Com água próxima ainda. Ux, bom demais. Show. Latinha de comida. Tamo precisando mesmo. Tamo precisando de muito. Ok. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma. Pistolinha. Tá pistolinha ainda. Vem, vem, vem. Oh, oh. É, cara. Isso aí é problema. O urubu é problema pra gente. Deixa eu fazer uma faquinha pra mim. Faca de osso. Show. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, Patu. Eu deveria estar pegando crisântimo e solidáculo, cara. Pra fazer o chá aí, né? Ó, a torneirinha de metal ali. Muniçãozinha ali, que é passando despercebido. E temos dois pontos aqui, brusada. É... Não sei se já vou em percepção. Se bem que é melhor dar uma focada em pack mild, cara. Minerador superior também é bom. Já assim. Vou botar um ponto aqui em for... Hum, botei minerador superior. Droga. Era pra ter putado em força. E o próximo eu coloco aqui em mula de carga. Pra liberar mais slot aí. Tá escurecendo. Vem, vem, adianta. Vem pistola, vem pistola. Toma. Agora ele vai lá em pistola. Vem, vem. Ué. Ih, errou. Deu, Debra. Hum. Então, vem, vem cá, vem cá. Nossa, o bicho veio, veio bruto, viu? Certo, vamos pegar. Opa, comidinha aqui. É, não é comida, mas tá valendo, vai. Bros, brositas, se vocês estiverem curtindo a série de 7 Days to Die, não esquece de deixar aquele apoio. Modilice que se fortalece demais a série e o canal. E se inscreve se for novo, beleza? Ok, aqui tá tocando uma música meio estranha. Eu tenho algum remédio, não, né? Tá, eu vou comer isso aqui, brusado. Porque eu tô com morrendo de fome. E a gente precisa dar uma recuperada no HP ali, né? Nada de coca em pó. Ó, o que que aconteceu aqui, meu senhor? Você vai cair, filhão. Você vai cair. Caia. Seu miserento. Tá, deixa eu ver aqui. Mais aqui, ó. Tchun. Tchun. Ok. Pega mais aqui. Opa. Vem, vem, vem. Vem ser uma droga. E ela. Tchau. Ok. Pega mais aqui, ó. Eu já dou upgrade na base logo pra pedra portuguesa, filho. O bom de você fazer de madeira, brusado, é que você faz madeira uma camada, madeira duas camadas, depois cabossone, depois concreto. Cabossone é a pedra portuguesa, porque eu falo em inglês, porque eu tô acostumado. E, cara, você upa muito, assim, é muito bom você fazer isso. Ok, dá trabalho, dá, mas você upa bastante, sim, cara. Eu vou levar essa vela aqui. Eu vou botar lá em casa. Como é que eu posso usar tocha, mas, enfim. Pega essa. Dá panela. Vai ter panela aqui, ó. Ixi. É assim, cara. Quanto mais você fala, menos aparece pra você, brusado. Vai ter coisa boa aqui. Vai ter coisa boa. Aqui, ó. Panela aí. É, entendeu? Cooking Grill tá bom também. Tá bom também, filho. Tá, eu lutei tudo, no caso, né? Ok. Certo. Acho que é só descer, né? Ok. Descer pra quê? O que é que tem aqui? Opa. Opa. Cadê a musiquinha? Deixa eu subir aqui. Não tô muito... Muito bom pra tá me arriscando, não, cara. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá, tu. Pode descer, tá, amigão? Ai. Sai. Caraca. Recupera, 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 recupera. Beleza, beleza. Falou a pistolagem. Toma. Recupera, recupera. Peraí, peraí, peraí. Bora. Ih, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Morreu. Oxê. Você é maluco, ué? Tchau. Vem, vem adentro aqui, ó. Ih, olha lá. Toma. Toma. Obrigado. Ah, cara. O lado positivo de você não tá com a armadura aí. Só como a gente fica rápido, cara. Você tá louco, Jean. Ih, ala. Fampimps achando que me engana, não é mesmo? Vou pegar mais aqui, ó. Nada de cookie em pote. Sete da noite. Deixa eu pegar logo essas paradas aqui, bozada. Nem tô vendo aqui. Só sai pegando tudo aqui. Dá um martelo? É, não foi dessa vez. Boa. É, tá bom. Tá bom. Não é ruim, não. Só pra esse comecinho aqui de muita sorte, cara. Já tô feliz aí. Já tô felizão. Vamos voltar pra casa, brozada. Ok, bros brositas. Muito obrigado se você achou do começo ao fim, sem pular nada. Não esquece de apoiar o vídeo, valeuzão. Até a próxima. Falou. Tá bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.